Chuchus, hoje a gente veio na USP, ele vai ter aula e eu vou ficar passeando e editando o vídeo que já deve ter saído pra vocês, eu vou estar editando ele e aí vocês vão poder assistir. Depois do almoço temos máspia hoje e se der tempo a gente também quer conhecer algumas coisas lá da Paulista. Intervalo dele, terminei de editar meu vídeo e agora eu tô salvando ele e daí vou ficar passeando enquanto ele tá tendo aula. Depois daqui a gente acho que vai direto pro Máspia e pegar o metrô e ir. Almoçando croissant, eu já comi o meu de queijo e ele de presunto e esse é o nosso de chocolate. Ah, vai comendo até chegar no meio. Agora a gente vai pegar o metrô e vamos que vamos pro Máspia. Chegamos na Paulista, o Máspia tá ali, só que a gente chegou muito cedo pro horário que a gente pegou o ingresso. Então vamos ficar dando um rolê na Paulista. Ó, encontramos o McMill. Acho que vamos jantar aqui. Então depois a gente volta. Vamos jantar aqui, vamos jantar aqui. Tô louco do Harry Potter encontrando os livros dele, achei que ia comprar todos. Tchau, tchau. Tchau. Cara, tá fascinado no livro sobre a Europa. Tem Amsterdã. Nossa, já vai pra lá Você foi aqui? Sim, então Aqui, Amsterdã Pedimos um muffin e um brownie e estamos esperando a nossa bebida O meu é um cappuccino de chocolate e o seu o que? Cappuccino de... Brownie? Que delícia, já mordi aqui, tá gostando esse brownie E eu derrubei a tampa, por isso que não tá bonitinho mais É um boninho Prometeu tudo em trigonada Esse aqui é melhor, mas é amassudo Deve dar uns três desse A mordida de milhões É, o Starbucks sempre prometeu tudo em trigonada É isso Vai só pelo hype Achei uma macadeira melhor Estamos numa fila e a gente nem sabe se essa fila é pra entrar Mas a gente sabe que estamos na fila E aí Se inscreva. 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 Mostra o lanchão lá, dividido. Ai, já mostrei. Agora vamos comer. Vou comer as batatinhas todas. Indo embora pra casa, pegar o metrô. Tá começando a chover, então a gente tem que ir rápido. Bora que bora. Chegamos. Louquinha nosso de hoje, que eu nem mostrei. Estamos em casa. Ih, pegou a perninha. Estamos em casa finalmente. Olha lá, tá coelho, ó. Tá lá, aqui, ó. Ele é um gatinho. Aqui, ó. Aqui, Billy. Aqui, Billy. Ele acha que ele é um gato. Ele quer morder. Aqui. Cansou, né? Chuchus. Chuchus, estamos em casa já. Como vocês viram aí, a gente tava brincando com o Billy, muito fofinho. E agora a gente já arrumou aqui o sofá pra dormir. Estamos com soninho, cansados. Hoje também foi super gostoso, né? A gente não é muito culto, então assim, a gente não ficou... Não interpretamos muito bem os quadros, a gente só passou olhando. Mas foi legal mesmo assim. Eu gostei bastante de passear na Paulista, a gente conheceu o Mac, conheceu a livraria. Foi super divertido. Meu pé tá com mais bolha do que ontem e tô com muita dor. Mas se você não assistiu o primeiro vlog, também tá super legal. Então vai lá assistir que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem. E lembrem de se inscrever aqui no canal se vocês forem novos por aqui. Fala pra me seguirem lá nas minhas outras redes sociais. Segue nas redes sociais, deixa o like, ativa as notificações, o sininho e... É isso aí. Faltou a dicção, né? É isso aí, gente. Segue nas redes sociais, ativa o sininho e tudo mais que vocês já sabem. Então obrigada por assistirem até aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!